Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da LIDE, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 303 Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da LIDE, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.